Olá a todos, o meu nome é Pedro Morato, estou aqui novamente com o Paulo Carvalho e desta vez com o Sandra Oliveira, que vai assumir a bateria e as vozes. É mais um desafio, isto é um desafio para nós, conseguir fazer alguma coisa em condições que estão longe de serem as condições que não estávamos habituados e ter de criar versões e de conseguir depois pô-las em prática, passar da ideia à prática e gravar as coisas em boas condições para chegarem a vocês de uma forma que também tem gosto de ouvir. Não é fácil, mas está a ser um desafio incrível e fico feliz de ver este projeto a continuar, prolongar-se no tempo, é um apoio incrível à cultura e a quem vive dela neste conselho neste momento. E é bom ver que é um projeto que engloba várias pessoas de áreas diferentes da música, desde os mais novos aos mais velhos, dos mais consagrados aos mais desconhecidos. E o que me falta neste conselho é talento, desde sempre sempre me lembro, desde pequeno que me lembro de ver músicos aqui da zona nos grandes palcos e nos pontos mais importantes da música em Portugal. E certamente há de continuar assim por muito tempo. Hoje temos algumas versões de... alguns clássicos, vamos um bocadinho para trás no tempo. Temos Lou Reed, temos Mr. Big, temos Jaffe Mega. Para mim, até prova em contrário, é dos melhores solos de guitarra da música em Portugal, gravado pelo grande Mário Barreiros. A gente espera facilitar a altura. Temos mais o quê? Temos versões de versões. Vamos tocar uma versão dos Chutes e Pontapés na versão dos Andados Violeta, que é o Circo de Feras. Vamos tocar uma música do Caetano Veloso numa versão dos Ladrões do Tempo. E vamos também tocar uma versão do Crazy, na hora de Barclay. Uma versão assim mais eletrônica, portanto. Mendo variado para hoje. Então, espérim, espérim, gostei. Beijo. Beijo. . . . . . . . . . Holy came from Miami, F.L.A. Hitchhiked her way across the U.S.A. Lugged her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. . 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 And she says, hey babe, take a walk on the wild side I said, hey babe, take a walk on the wild side And the color goes, go Little Joe never once gave it away Everybody had to pay and pay A hustle here and a hustle there New York City's the place where they said, hey babe Take a walk on the wild side I said, hey Joe, take a walk on the wild side Sugarplum ferry came and hit the streets Looking for soul food and a place to eat Went to the Apollo, should have seen him go, go, go Or they say, hey sugar, take a walk on the wild side I said, hey babe, take a walk on the wild side All right Jack is just spittin' away Thought it was James Dean for a day Then I guess she had to crash Valiant always helps that best She says, hey babe, take a walk on the wild side I said, hey honey, take a walk on the wild side And the color goes, go Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pus-lhe E aí 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 E aí